Olá pessoas lindas maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o que? Vai separar, vai separar, vai destruir casal, tá certo? Então se você quer saber, se você tá com muito ódio, eu peço a vocês que fiquem com muito ódio quando for realizar uma simpatia para separação, um ritual para separação Então já chega dando aquele like, vem fazer parte da família da ciganinha, tá certo? Se inscreva aqui no canal, compartilha o vídeo que é muito importante Hoje a simpatia é bem fácil, tá? Vocês vão precisar de quê? O nome das criaturas sete vezes, tá certo? Vocês vão pegar assim, olha, um papel, tá certo? Escrever o nome de um de um lado, o nome do outro, do outro lado do papel, tá certo? Sete vezes, tá? E pode rasgar o papel assim, todo... Não tem problema não, se tiver todo trocho Importa que esteja o nome, que não tenha a linha, tá certo? Porque linha causa problemas, tá certo? Então o nome de um e atrás do nome do outro Você vai fazer isso sete vezes Quando você for fazer o seu número dois Sim, o seu cocôzinho O que é que você vai fazer? Não precisa fazer muito não, minha gente, tá? É nojento, é... Mas você não quer destruir o casamento Essa amizade Não quer? Então vai ter que fazer O que é que você vai fazer? Você vai pegar um pó, pode ser de plástico, tá certo? E vai botar aqui Um pouquinho como você estivesse fazendo Exame, tá? Exame de fezes Fez aqui Você vai botar o nome dos dois aqui dentro Sete vezes Depois você vai vir com Vinagre, tá certo? Pode ser esse tipo de vinagre E pode ser qualquer tipo de vinagre De álcool, de maçã Tem que ser vinagre Porque pra azedar essa relação Ficar fedida, podre Tá certo? Você vai tampar E vai Pedir a quem? A Dona Maria Mulambo Da lixeira Que separe Que acabe com esse relacionamento Que eles não consigam ficar mais juntos Certo? E você vai pegar isso aqui E vai jogar no lixo Jogue no lixo Com toda sua raiva Com toda sua força Jogue Pra acabar realmente Com essa relação Tá certo? Meus amores Então Deixa aquele like Se inscreve no canal Vem fazer parte Da nossa família Vem Que tem Todo dia Tem É Simpatia Tem orações Pra vocês Tá certo? Então é isso Meus amores Beijo, beijo Tchau, tchau Equipal Oxalá Nos abençoe sempre Meus amados Tchau 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 Tchau